Olá, o nosso vídeo aula hoje vai ser como fazer essas embalagens, esse tipo de caixinha aqui feito com garrafa pet, tá? É fácil de fazer, não demora muito de fazer, você pode estar presenteando qualquer pessoa com um presentinho aqui dentro bonitinho, fica transparente ou pode estar usando um outro tipo de detalhe aqui de enfeite para estar usando para aniversário infantil, colocando um temazinha da festa e tal. Então vamos ao material que você vai precisar. Aqui eu cortei umas folhinhas que vou fazer como se fosse a pétala da flor, aqui eu cortei umas outras folhinhas que eu vou fazer como se fosse a folha mesmo, uma tira de um centímetro mais ou menos, 30 por 1, uma tira, um corpinho de garrafa pet que eu já cortei, na medida do corpinho dela todo, já cortei, vamos precisar de um estilete, vamos precisar de uma caneta que marque, cola de artesanato ou cola quente se preferir e vamos estar precisando também de tesoura, tá? Eu também vou usar um objeto pontiagudo para estar demarcando a minha garrafa, meu trabalho, ok? No caso aqui, isso aqui é um empurrador de cutícula, tá? Só que ele tem uma ponta pontiaguda aqui e eu vou estar usando esse. Eu também vou precisar de um prato, tá? Qualquer prato da sua casa aí você pode pegar um prato de sobremesa. Então vamos ao passo, primeiro você vai amassar a garrafa pet, assim, no meio. Eu vou estar usando o auxílio da régua, só tá me ajudando a marcar aqui. Ela precisa ficar bem achatadinha nessas laterais. Feito isso, eu vou precisar de uma revista só para apoiar aqui embaixo, porque eu vou passar o estilete e eu não posso marcar, a gente não pode ficar riscando a mesa, né? Vou marcar aqui, só para tirar essas rebarbazinhas aqui e voltar passando o estilete. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Isso ajuda a garrafa a ficar certinha aqui na laterais, para ninguém estar se machucando, tá? Vamos dar seguimento. Agora nós vamos estar precisando do prato, ok? Vamos colocar o prato aqui na posição de quase os dois terminaizinhos aqui na nossa garrafa, ok? Assim certinho. E vamos estar bem marcando. Eu vou usar isso aqui. Tem que ficar bem marcado, assim, ok? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos virar o outro lado e também vamos marcar. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E aí você vai estar demarcando a caixa. Onde você fez o risco, você vai dobrar. dobrar. A caixa é um pouquinho durinha, aí tem que apertar, tem que apertar bem. Ficando assim de um lado, vamos fazer a mesma coisa do outro. Agora nós vamos começar a dar acabamento depois de ter feito a caixinha, tá? aí você vai pegar aquela fita de EVA, vai passar um pouquinho de cola quente ou cola de artesanato, tanto faz. daí você vai estar marcando aqui o pedaço onde você vai usar, fazendo uma emendazinha de um pedaço no outro, ok? você vai estar utilizando as pétalas que cortei, ou qualquer efeito da sua preferência. Eu faço assim, dou uma coladinha aqui, espero que seque, ela fica assim, desse jeito, tá? aí primeiro, antes disso, eu vou estar usando uma rodalinha de EVA, vou colocar aqui, ok? e voltar montando todas as minhas pétalas dessa mesma forma. aí, nós vamos estar começando a colar as nossas pétalasinhas. esse que eu estou fazendo aqui é o detalhe mais fácil do que o primeiro que eu mostrei no começo do vídeo, tá? mais facinho de fazer. o outro dá um pouquinho mais de trabalho, esse aqui é bem fácil, qualquer criança pode estar fazendo. nós vamos estar colando. nós vamos estar colando. a gente vai estar enfeitando mais um pouquinho. colocando uma florzinha aqui no meio assim, tá? e vamos estar usando uma cola glitter. qualquer uma da sua preferência, qualquer cor. eu vou usar... não, eu vou usar a prata. vou usar a prata. aí você vai estar fazendo esse detalhezinho aqui. viu? bem facinho de fazer. você pode estar decorando do jeito que você quiser. vamos também estar colando aqui uma folhinha. para dar um charmezinho, tá? aí você pode estar colocando do seu jeitinho, tá? estou fazendo mais ou menos um detalhe aqui para vocês verem que dá para afeitar. dá para ficar legal para dar qualquer presentinho, tá bom? ficou assim. depois de pronta. a nossa primeira flor que eu fiz foi essa aqui. um detalhezinho mais trabalhoso. mas vocês podem estar fazendo do jeitinho de vocês, da maneira que vocês quiserem. pode estar usando um temazinho de festa de aniversário. está colocando o docinho dentro, porque aqui abre normal, tá? você pode estar colocando o docinho aqui. e é isso, gente. essa é a nossa caixinha de garrafa pet. espero que vocês tenham gostado. é fácil de fazer. vocês podem estar decorando do jeitinho de vocês, ok? se gostou, dá um gostei aí embaixo. se inscreve aí em cima no canal. e um beijo e até o próximo vídeo. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Obrigado.